O processo de conversão, ele não é geralmente imediato, a sua decisão é imediata, sua salvação é imediata, eu creio, mas é um processo de entendimento de quem é o Senhor, de prosseguir em conhecê-lo, né? E assim foi indo. E de tudo que o Espírito Santo vai te mostrar, que você precisa mudar, abandonar. Sim, e é Ele que vai te direcionando, é você que não vai realmente mais se sentindo à vontade com algumas coisas, e outras Ele vai ensinando, e você precisa ter um coração ensinável dentro desse processo, para você também não achar que é como você quer, porque tem gente que está tão no afinco de, ah, eu não vou fazer como Ele está dizendo, como Ela está ensinando, aí você não faz o que alguém está orientando, mas também pensa que é como você quer e continua perdido achando que se encontrou.